Se for magrinha eu me amarro Num bique que eu passo mal Naquele bique, magrinha gostosa Xereca fundo, dela já conta pau Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau, pau, pau Pau, 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 pau Pau, pau, pau Pau, 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 pau Pau, 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 pau Ela já corta pau Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Da ração de caporra da tcheca Na cabeça da minha piroca Eita, o embate quase o palma da nada Tocou fogo na xereca Da piroca pra essa puta Ela acerta e se revela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai fuder Aqui pra tropa do MD Cento por cento, que cano por cima Olha na via, ela quer carro Vai, chama xereca por cima No meu palco todo vapor Vai, chama xereca por cima No meu palco todo vapor Vai, chama xereca por baixo No meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacante Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Digo te amo Digo é Digo bitch Se for magrinha eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa Xerequinha nervosa Xarequinha nervosa, da razão chega a porra da tcheca Na cabeça da minha piroca, eita O embate quase não manda nada, tá com fogo na xareca Já pira a cabeça puta, ela acerta e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai fuder, aqui pra tropa do MD 100% que cano por cima, olha lá via, ela quer caô Vai, joga a tcheca por cima, no meu palco todo vapor Ai, joga a tcheca por cima, no meu palco todo vapor Ai, joga a tcheca por baixo, no meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira, na minha pica ela tá sacante Sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce e sobe A novinha é quebradeira